Qualquer coisa cê me fala, fechou? Você me liga, cabeça de façoca. Pô, cê manda a Loki tá em outro lugar. Cê manda o Loki tá em outro lugar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bicho. Nem o presidente não chega mais rápido que tu. Porra. Aqui é sua casa? Eu nunca vim aqui não. É, minha casa. Minha estufa ali atrás, embaixo do subsolo. E aqui é a casa. Mas aqui, né? Enfim. Presta atenção. Por que cê tá quase casado? Com a Niara, pô. Com a mesma. Não conheço, não. Vai trabalhar aqui comigo, pô. Vou casar em Youtube, pô. Não tem pinha, vai que sei lá, não acontece. É, acho que ainda não. Ô galera, tamo junto, hein. Valeu, meu querido. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau. Que boqueta que tu se enfiou? Não, boqueta não, boqueta. Ô Dani, tu só se enfia em boqueta, nas nas erradas. Eu não me enfia, me enfia. Em vez de se enfiar em boqueta certa, tu não se enfia. Se eu fui filmando, eu tava quieto no meu, ó. De repente, eu tava quieto no meu canto. Vim lá da prisão, e eu não tô nem falando. Falando. Daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu tirei um papo. Vou te mandar um papo, o bagulho é sem massagem. E a mina me chamou pra conversar. De repente, começou a desabafar. E eu pensei, o bagulho vai esquentar. Vai, 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 vai. Aí o bagulho era com uma nulelê. E agora eu vou pensar, se um bagulho vai fuder. Que que eu vou falar? Pra ele eu vou falar. O bagulho é doido e a chapa vai esquentar. É o 2D. Eu já sabia. E quando o atleta come ela, que me chama e ela depois... Não, não, não. Ó, RT. Ah, eu não fui preso, não. Ah, acabou? Sacanagem. É, ele quase se matou, né? Esse retardado vem e for me matar. Eu te li, meu irmão. Você parou o canal da política, doente. Ah, mano. Nem uma boqueta, uma boqueta, tá ligado? Dá pra tudo pra resolver. Não, dá pra resolver, dá pra resolver. E olha lá. Agora se a boqueta tá quinta, eu fudeu. Me busque aqui, mano. Na moral, velho. Eu tô chegando aqui... É, boqueta... Apanhou na cadeia ainda, que eu fiquei sabendo. Apanhei? Eu tô falando com o Rio, não tô falando de colete, não? Eu tô com o cara lá que me deu um soco, mano. Eu tô falando com o Rio, então, lá. Pronto, entrega. Tipo assim... Pediu, chegou. Me dá serviço de frete que tá tendo essa. Cês tão sabendo errado. É. Cês tão sabendo muito errado. A gente tem muita visão, tá ligado? A gente tem que parar com isso aí, velho. Não, cara. Ele não sabe que nós tá no carro ainda, que nós não tirou desse carro. É, não sabe não. É que nós não tirou ainda desse carro aqui, pô. Ah, tá melhor de nós, tá melhor de nós. Que aí, chefia? É, tá doida. Tem nada a ver não, chefia. Não atira, não atira. Não atira. Agora não, calma aí. Agora não, agora não. Vamos dropar. Só atrás de nós, só atrás de nós. Aqui, viu? Droppou, 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 droppou. Caralho, passei a arma. Ai, pô, ele tá equipada já. Opa, foi sequestrado. Opa, foi sequestrado. Opa, foi sequestrado. Ô, tô fazendo nada não. Tô sem nada. Que isso, viado. Tô sem nada, passei a arma, viado. Que isso, viado. Mananinha tirou. Agora vou ter que ficar, agora vou ter que ficar. E aí, Denis, caralho. Amo seus pretos, tenho palada infantil. Só o seu passaporte. Gente, muito beijos, querido. Que tira repil. Como é que é? Como é que é? Mocinha. Fio, vem, tá? Como é que é? Mocinha. Já posso lá tirar minha foto? Já pode. Agora é só... Valeu, parceira. Valeu, não é só por que eu tô preso? Por que eu tô preso? Não é minha vez? Vai te matar, mano. Pra que gritar? Pra que gritar? Pra que gritar? Tá gritando por quê? Tá gritando por quê? Errou. Tá gritando por quê? 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 Fala abaixo aí. Fala abaixo aí. Fala abaixo aí. Feche a boca que vai sair com a boca aberta na foto. Ô, doide. Eu quero saber por quê que eu tô gemado, Manjuba. Passa a mínima ideia. Aí é de quem te prendeu aí. Ei, fecha a boca. Vai sair com a boca aberta na foto. 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 E eu tô aqui sofrendo. Ah, palma da mano. Olha o réu. A pó tá passando. Vou tá passando. Valeu, valeu. Obrigado. Já posso ser preso? Deixa essa galera aí conversando. Por que que eu tô preso? Por que que você tava dando tiro no policial? Ah, hoje eu tô sem arma, pô. Não tenho nem arma comigo. Volta pra lá. Volta pra lá. De cabelinho branco. Volta pra cá, por favor. Não, não vou ser preso não. Eu não tenho nem arma comigo. Como é que eu vou ser preso? Peraí que vocês vão. Ah, vocês vão meter o pé também. Vocês vão meter o pé também. Eu não tenho nem arma. Como é que eu tô preso? Como é que eu tô matando policial se eu não tenho arma? Calma, senhora. Calma. Não, tá errado isso aí. Eu não acho. Essa polícia... Essa polícia está uma várzea. Por gentileza, o Dozo, guarda ali. Por favor. Eu não vou falar de novo. Porra, aqui tem um invisível me segurando. É, eu falei dez vezes já. Ah, pra mim que não foi. Cheguei agora. Iiii. Ó, tudo deu ruim pra mim. Agora eu tô vendo. Vocês vão guardar ali ou não? Pronto. Tio, me solta aí que eu tô preso por causa de que eu não tenho nada legal comigo. Você vai guardar ali ou não? Eu não sei. Prenderam você. Deixa eles verem quem prendeu aí. Eles sabem qual é o problema. Me bota pra lá então. Me bota, sai dessa vaga com os ouvidos agarados. Me bota lá pra cela lá. Me deixa dentro da cela. Filho de frente, tá? Pode. Posso ir pra lá? Pra onde é que eu vou? Já foi feito o procedimento com o senhor? Não. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho arma. Eu não tenho nada. Ué. Cê tá sendo preso então. Ele tomou de morador, pô. Eu não tenho nada. Eu guarde ele, doutor. Como é o nome do senhor? 2D. 2D. Eu sou soldado Ryan, tá? Eu vou... Aguarda ali, por gentileza. Eu já vou receber a sensação. Positivo? Tá. Pô, eu vou no match que é assim. Dennis Davis! O Darth 5. Vem, vem. Não, agora é sério. Por que que eu tô aqui nessa cadeia? Eu não tô entendendo nada. Tava desmaiado. Sei lá, tô perdido. Tava desmaiado até agora. Teve uma situação de parecido, tá? Não é, mas não consigo não. Tava desmaiado. Véi, 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 véi. E aparentemente o senhor foi encontrado entre os indivíduos que estavam na posse de armas tentando abater os céus, tá? Que merda, hein? De novo? É, então... Puta que pariu. Os caras me fazem de gato saposo na cidade. Sabes quem é culpa? Sabes quem isso é culpa, doutor? Isso é culpa da minha mãe que não deixa eu andar armado. Porque se eu andasse armado essas coisas não iam acontecer. Ficou eu pipocatinho por cima dos caras, entendeu? Quem quer tomar? É a Diana, meu amigo. Ah, não consigo. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Não tem nada. O senhor vai ser posteriormente liberado. Doutor, pode revistar. Eu não tenho nada. É porque eu tô no meio do procedimento ali. Sim, sim. Eu sei. É, ele tá sem nada, meu. Ele tem um chocolate e uma placa. Não, chocolate vai pra minha mãe. Não, chocolate vai pra minha mãe. Não pega um chocolate não, sou safado. Deixa um chocolate aí. Vai pra minha mãe. Eu quero um, meu amigo. Não, não, não. Pra minha mãe. Eu vou dar pra amanhã. Não, não, não. Eu dou pra ela. Tá bom. Por escoça pra gente casa. Não, família. Eu vi que o bagulho ia dar ruim, porque dois eu tinha dropado. Tá. Faz o seguinte. O pé ficou, dois eu tinha dropado e tinha morrido. Eu passei a arma, pô. Vou cair, pô. Porra. Não é peito de aço. Não é super herói. Sete cara. Sete... Sem estática. Uma delta. Eu passei a porra da arma. Não tinha que fazer. Botei a arma no cu do outro. Dropei a arma. Vou cair, vou cair sem nada. Calma o cu! Já pensou? Défalei pra parar a sua consciência? Não, tá como eu matar oito, pô. Tu não sou super herói. Tu não sou super homem. Também, isso. Eu tava quietinho aqui. Um dropou. Caiu. O outro dropou. Caiu. Foi cerou, ruhinho para lidar. Falei a arma ali pro outro. Tirei a arma. Botei no cu do outro. Vou cair, vou cair sem nada. Só um sergento pode refetar. Meu primeiro, meu círculo fiz abrir. Meu círculo não te dropou. Já foi um sinal. Aí eu pedi time, tá ligado? Porque eu já ia dropar. Ah sim, tá bom Quando eu fui tirar o cinto, se tu não foi, pronto Se tu não foi, já era, pô Aí eu já perdi o tempo no time, um caiu, o outro caiu Na minha cabeça, vou passar arma, desequipei a arma e passei Pode ver, não pode ver aí no void O que que eu fiz Tirei, desequipei e passei, quando eu passei O outro tropei e caiu Falei, eu não vou sair pro carro pra quê? Eu vou ficar quietinho aqui, né Sou refém, tô quietinho, os cara foi Matou também Eu posso ajudar o senhor? Não tinha como passar, pra que que eu vou passar Como que eu vou passar sem querer, só tenho que desequipar e mandar Não tem como Opa, doutor Por que o senhor tá me algemando, doutor? Pelo amor de senhor Jesus Hã? Por que que você tá solto? Porque eu não sou bandido, pô Tá preso O senhor tá me prendendo Não tô te prendendo? Não, o senhor tá me algemando O senhor tá me machucando, não fiz nada Calma Me explica por que que você tá mandando assim Não sei, porque Porque eu não sou bandido, eu não tô algemado, eu não tô bandido Segurei um minuto Pode algemar ele aí, ô soldado Tira seu chapéu, por gentileza E o óculos O senhor já foi registrado, doutor Mano, eu vi a milhão de vezes, doutor Milhão de vezes, né Pode algemar ele aí, ô soldado É o seguinte É então, vou conversar com ele É isso, vou conversar com o senhor aqui, tá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Por que que vai conversar? Ele tem que ser preso também Eu não tô com nada, doutor Como é que eu vou ser preso se eu não tenho nada? Pô, mineiro Pô, meu senhor Fui pro banco de trás Eu não entendi nada Fui pro banco de trás Então, senhor Dizinho, o que acontece? É... Tava tendo diversas guerras no Código 5 Na região do Vermelho, no Vanilla Provavelmente o que o senhor estava tripulado Estava com... Os miliantes que estavam armados Então... Creio É que na hora do vamos ver Na hora ali É... Eu tô sentindo com... Um miliante armado Tipo, um indivíduo armado Tá Então... Pode ter sido isso Pode ter tomado uma bala perdida Ou ter desmaiado por falta de sangue Enfim, o senhor fez O primeiro socorro do senhor E o senhor está aqui por conta disso Sim, aí o que que acontece agora? Eu vou só aguardar Então, é isso Que eu vou te explicar agora A gente vai aguardar Acabar ali A produção das carreiras Dos mesmos que estão nas celas E eu vou pedir pra sargento Vim comunicar com o senhor E eu vou poder resolver da melhor forma Positivo? Positivo, positivo Tô esperando, tô aguardando Tô de boa É isso O senhor tá precisando de água Corrida Não, não, tô suave Só tô com a pressão muito baixa De decorrer a situação aí Ele... Ó, o senhor pode sentar Tá? No banco de tiro Pega lá, eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Tem tempo de sair do Valdir Eu tive tempo de sair do Valdir Eu tive tempo de sair do Valdir Eu tive tempo de sair do Valdir Ué, o tempo que eles estavam trocando tiro Você descia e levantava a mão Pelo menos que a gente tá sentindo Ué, meu filho Eu fiquei preso no cinto de segurança Tu quer saber? Fiquei preso no cinto, pô Não consegui ficar apertando Pra nem sair O cinto ficou preso Tanto que eu fiquei parado agora O policial que alvejou pra cima de mim Eu parado Foi eu Foi eu que eu vejo Então, você Você viu Quem me revistou viu que eu não tinha porra nenhuma Agora, você fala pra mim que você disparou Por conta dessa segurança Eu vou falar Ok Eu faria, eu agiria de uma mesma forma Porque você não sabe o que tá acontecendo ali Ok Eu vou entender mas eu não tava com nada, pô Permissão pra falar Permissão pra falar Pode falar, pode falar Ele foi revistado três vezes Uma por mim, uma pelo mineiro E outra pelo soldado Desde que ele chegou no DP Tava sem arma Quer dizer, tu tá envolvido na parada ou não? Já dá o papo reto Não tô, Valdir Não tô envolvido Mas você não tava envolvido no bagulho Aí no Fleca aí Tu viu, tu me empreendeu Fui lá Fui da minha pena Mas agora eu não tô envolvido em nada, pô Tava vindo aqui Buscar minha urus que tava presa Do bagulho da Fleca, pô Tá, sobe Desalgema aí e libera ele, irmão Você não tava armado aí, vambora Vambora Obrigado Ele não tava com nada, né Eu sempre tiro, né Não tava com nada Eu não revistei e não peguei nada dele Eu revistei o outro ali De cabelo em composto Tá, tá, tá Demorou 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 Se ele não tava armado, pode liberar Ele tá procurando sua arma, pode liberar ele Fechou Obrigado Pode vir aqui Eu levo ele lá, vou deixar Não, não, eu vou deixar ele lá na recepção A pessoa que não tem nada, não deve nada Ela tem que sair pela porta da frente Sim senhora E se tem uma coisa que eu obedeço nessa DP aqui É hierarquia e disciplina O Valdir é superior a mim Então eu vou observar a orientação dele Pô, hoje mais cedo, Verusca, eu vacilei, pô Entendeu? Hoje mais cedo eu tava envolvendo um bagulho aí Tá ligado? Tava querendo falar com o Levi O Levi não, com o mano aí Que tava aí, qual o seu mano aí? Valdir Tá ligado? Uhum, entendi Aí eu fui lá e fiz um flequinha Sim Mas agora eu não tô no bagulho, pô Se eu fiz, eu fiz, pô Bora larcar, bora cumprir Mas eu não tava com nada, pô Entendi Não, pois é É aquela história, né? A polícia comete erros, comete Não, comete, tá tudo bem, pô A gente tenta diminuir Vocês tão aí, Verusca, pra proteger mesmo Essa cidade aí, entendeu? Você precisa comprar lanche? Não, não, tá tudo bem Combater a marginalidade, entendeu? Dá um jeito nessa cidade aí Pra não ficar um bagulho Uma várzea, pô Vocês tão certos Pois é Mas você não tava no bagulho, então tá suave, pô Pois é E é isso Então é isso Quando a gente não é primária A gente tem mais dificuldade a gente de entender Aham Mas enfim, né? O Valdir era primário, ele viu Posso liberar meu Uro já? Que tá aí, da hora do fleco Eu libero aqui com ele, pode deixar mesmo É, vamos entrar aqui, pô